Em relação a tais acusações, tal como o eminente ministro relator Alexandre de Moraes, entendo presentes em relação ao réu Aécio os requisitos da materialidade e autoria. O efeito da materialidade é evidente em controvérsia, não havendo qualquer discussão fática ou jurídica apta a refutar a contundente violência que atingiu a praça dos três poderes naquela ocasião. Além das imagens amplamente difundidas na televisão, nos celulares, nas redes sociais, retratando o que de forma indiscutível aconteceu, constam nos autos inúmeros formulários, relatórios e documentos atestando os materiais e instrumentos apreendidos naquela data. O eminente ministro relator Alexandre de Moraes já fez referência a todas essas provas em seu alentado voto. Cito em reforço que a Secretaria da Polícia do Senado registrou em relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, que foram apreendidos objetos, aspas, objetos que demonstram que os presos tinham a intenção de empregar violência, bem como de resistir a eventuais procedimentos de controle de estudo civis por parte das polícias, tais como facas, canivetes, machadinhas, explosivos, caixas de chuva, máscaras, etc. Consta ainda no mesmo relatório que os indivíduos invasores vieram preparados para a prática de atos violentos, portando armas brancas, estilings e pontas de aço, machados, facas e porretes e equipados com objetos de proteção pessoal. Confirmou-se que os invasores gritavam palavras de ordem, de cunho criminoso, antidemocrático e nitidamente inclinado a movimentos golpistas. Em juízo, cumpre reforçar, houve a confirmação dessas declarações. Sublinse, o acusado Aécio foi preso em flagrante dentro do Senado da República, onde inclusive gravou vídeos que não deixam qualquer dúvida sobre a sua participação na empreitada criminosa, como exibido na sessão de julgamento realizada na data de ontem. Particularmente quanto à autoria, é verdade que o réu, seja na fase extrajudicial, seja no interrogatório, negou ter danificado o patrimônio público ou ter feito uso de violência, limitando-se quase sempre a afirmar que participava de um movimento pacífico em prol da liberdade da opinião. Todavia, a negativa do autor não se sustenta diante do conjunto probatório e coligido. Dito isso, relembro que o réu praticou os delitos por meio de ações autônomos exercidos em contextos temporais e espaciais bastante distintos, em romper o ato de ameaça, agressão, violência, invasão e depredação, muito praticados por longas horas, além de tentativas de embaraçar ou destituir os exercícios de poderes do próprio governo constituído. Comportamentos múltiplos e diferenciados, vê-se que refletem a variação de condutas que o ativo 69 do Código Penal demanda. Diante, portanto, do concurso material de crimes, tendo em vista o contexto fáctico aos autônomos e diversos, totalizo a pena privativa de liberdade definitivamente em 15 anos, sendo 13 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, devendo a primeira a ser executada inicialmente na linha do ativo 69 do Código Penal. Por fim, mantenho a custódia preventiva do acusado Aécio Lúcio Costa Pereira, que se encontra preso, não havendo razão para sua soltura nesse instante, que lhe pesa o decreto condenatório, na linha dos ativos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Eu voto, senhora presidente. Eu voto, senhora presidente.